Música Oi meus fãs e fãs, tudo bem meus amores? Hoje eu vim com mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje Eu tô muito animada pra fazer Porque era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo Só que como vocês sabem, eu não tenho criatividade E nem paciência pra fazer isso Que é do it yourself E no do it yourself de hoje Nós vamos aprender a fazer material escolar E eu não gastei quase nada fazendo o material escolar A única coisa que eu tive que comprar era sucrilhos Mas se você tem sucrilhos, caixa de sucrilhos em casa Você não vai gastar nada pra fazer, meu amor É... Caixinha de tic tac, não vai gastar nada Copo de mcdonald's Ou um copo aí que você ache bonito Também não vai gastar nada, meu amor A única coisa que eu precisei comprar real assim Foi contact e EVA Porque o resto eu tinha tudo Então se vocês querem ver os materiais que eu fiz com a minha amiga Gabi A Gabi da Beleza Camuflada Participou do vídeo Então ela fez os materiais dela e a gente postou aqui Então tem 4 do it yourself aqui E 4 do it yourself no canal da Gabi 4 do it yourself aqui 2 mil e 2 dela Então... Então vamos conferir Porque tá super legal Tá super bacana Vamos lá, meu povo! Então gente, pra começar a fazer a nossa linda zenda Nós vamos começar a encapar, tá? Primeiro você encapa com o contact da cor que você quiser, tá bom? Eu recomendo você encapar com o contact sim Não encapar com papel de presente, tá? Porque a gente vai usar esmalte E eu não sei se essa combinação vai sair muito boa, tá? Então, contact! E aí, vocês vão arrumando assim, desse jeito, tá? Pra quem não sabe fazer dentro É basicamente isso Você vai cortando, tudo bonitinho Depois que já estiver bem capadinho Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão pegar o EVA da cor que vocês desejarem E vão cortar em formato Em qualquer formato Pode ser formato de coração Que eu acho que fica super fofo Mas você pode fazer em qualquer formato Ou você pode imprimir alguma fotinho pequenininha na internet Recortar e colar nas pontinhas Que vocês vão ver o que eu vou fazer agora Depois de você colar a sua EVA Pode colar com cola branca sim, tá bom, gente? Com qualquer cola Com cola branca fica ótimo Vocês vão pegar o esmalte De diferentes cores Pra mim, quanto mais colorido, melhor E vão fazer essa bolinha Essas bolinhas super bonitinhas Ai, gente, isso deu um charme Muito lindo Pro minha agenda Mas vocês podem fazer Se vocês quiserem Cortar um monte de bolinha com EVA Ou vocês podem Sei lá, gente O que vocês preferirem Só tem a imaginação de vocês Então vocês vão fazendo Na capa E na contracapa também Eu não mostrei na contracapa Mas eu fiz ela todinha Cheia de bolinhas E ficou a coisa mais linda E vocês vão ver no final Aí do Do It Yourself Depois de vocês encherem de bolinhas Eu coloquei algumas bolinhas Dentro do coração também Eu coloquei algumas maiores Que as outras Porque eu achei que assim Ficou mais bonito E deu um charminho E ai, gente Eu gostei muito Dessa agenda Sério Eu gostei muito Depois disso Vocês vão Isso é muito importante Vocês encapam De novo Mas com contact Transparente Ai, vocês estão vendo As bolinhas que eu fiz Na contracapa Encapa com contact Transparente Tá Assim não vai prejudicar Seu caderno Não vai fazer qualquer coisa No seu caderno E vai ficar lindo Olha, gente Que lindo Ai, eu amei Espero que vocês tenham gostado também Então, gente A gente vai precisar De um pote de vidro Papel contact Glitter Da sua preferência E cola E um pincel Então Primeiro a gente vai pegar O pote de vidro Ele tem que estar limpinho Pode ser qualquer pote de vidro Que você tenha na sua casa E a gente vai pegar E vai recortar Um coração No papel contact Papel contact Pode ser de qualquer cor Porque depois a gente vai Desgrudar ele Então Eu recortei um coração Já adiantei pra vocês E ai eu vou colar Dentro do pote de vidro Pra Poder ficar essa área Depois Sem nenhum vidro E ficou assim Ai agora A gente vai usar A cola branca Líquida Com o pincel E a gente vai espalhar Por todo o vidro Só que não pode passar Aonde tá o papel contact Porque senão vai ficar Muito difícil Pra tirar depois E também vai ser Um desperdício De cola e glitter Então Só espalhem Ao redor Assim Não coloquem Aonde tá o papel contact Ai você vai espalhando Bem em todos os cantinhos Da cola E espalhe até em cima Enfim Agora A gente vai começar A jogar o glitter A parte mais legal Então Você vai jogando O glitter Da sua cor de preferência E depois vai Batendo E girando Pro glitter Poder espalhar Pelo pote todo Você tem que Espalhar bem Porque Tem que ter Bastante glitter Pra colar Em todos os cantinhos E não ficar Nenhum canto Sobrando Ele fica assim Quando ele seca Fica com glitter Bem bonito Ele fica bem Brilhoso mesmo Fica bem bonitinho Deixei um pouco Tempo secando Assim Ai ele ficou bem bonito Agora a gente vai tirar Esse papel contact Eu usei O auxílio De uma caneta Pra me ajudar Pra me ajudar A tirar o papel contact Então eu fui empurrando Até tirar E ai fica assim Gente Vocês podem usar Tanto como porta vela Ou como porta lápis Mas como aqui é Volta às aulas A gente tava Com o porta lápis Mas vocês podem ver Que como porta vela O brilho fica bem bonito Que ele reflete no glitter E fica assim Gente O coração bem fofinho E fica assim Super bonito Ai você pode colocar Todas essas canetas Esses lápis Essas coisas Que a gente ama E é isso ai gente Espero que vocês tenham gostado Bom gente Agora nós vamos fazendo Marca página Vocês vão gostar bastante Bom Primeiro eu comecei Cortando o EVA Eu peguei o marca página E outro marca página Na verdade Que eu não tinha feito Que tinha aqui em casa E fiz o tamanho dele Tá Mas vocês podem fazer Pelo olho também Né Vocês fazem do tamanho Da forma que vocês quiserem Mas eu achei melhor Fazer assim Depois de ter cortado tudo Eu peguei um EVA Preto Mas vocês podem pegar Gente Da cor que vocês preferirem E desenhei Na verdade Um coração Dois Pra ver qual Ficar melhor Depois eu cortei E colei Com cola branca No EVA rosa Eu recomendo vocês Colarem com cola Ou sei lá Se tem cola própria Pra EVA Não sei Mas eu recomendo vocês Colarem com outra cola Cola branca demora muito Pra secar Depois eu peguei Enquanto secava E fiz umas nuvens No EVA branco Tá E peguei o EVA azul E cortei Do tamanho Do rosa Tá Que são dois Eu fiz dois Marca página E aí eu fiz Essas nuvens aí Eu não gostei Tanto assim Dessa nuvem Eu achei que ficou Meio estranho Mas eu fiz E no final Deu tudo certo Eu achei bonitinho Depois de ter cortado Tudo bonitinho O azul E o branco Eu fiz Outra nuvem Eu vou colar Uma em cima E uma embaixo Eu também colei Com cola branca Como eu vou repetir Isso aqui Não recomendo Eu recomendo vocês Colarem com cola quente Mas se vocês não tiverem Colarem com cola branca Vocês deixam secar Bastante Tá bom, gente? Combinado? Depois disso Eu decidi fazer Alguns ajustes Então eu coloquei Um pouquinho de preto Embaixo Do meu Marca página De coração E eu coloquei Esses coraçõezinhos Muito lindinhos No marca página azul E eu achei que ficou Muito lindo Eu colei com cola quente E esses coraçõezinhos Eles são feitos Pra fazer pulseira Então eu acho Que vocês encontram Em papelaria Ou alguma coisa relacionada Eu amei os dois, gente O resultado final Nem eu esperava Que ia ficar tão bonito Só soltar a imaginação De vocês E eu colei Algumas pérolas Sei lá O que que é isso Em cima do coração Também E ficou super bonitinho Então, gente? Pra fazer esse quadro lindo A gente vai precisar De folha sulfite Um porta-retrato Caneta permanente Tinta acrílica E um pincel Super simples Primeiro eu vou começar Desmontando o quadro Tirando a parte do vidro A fotinho Que vem dentro E eu vou desmontar Ele todo Pra eu poder pintar Agora com a tinta da minha preferência Escolhi o azul Você pode escolher o qual você quiser Eu vou começar a pintar Todo o quadrinho Eu aconselho vocês a pintarem Com tinta acrílica Porque fica mais brilhante Fica mais bonitinho Enfim Você vai pintando Todo o quadrinho E é isso aí Pinta todos os cantinhos Deixa bem bonito Agora você vai precisar De uma folha sulfite E vai fazer O formato do quadro nela Pra poder ficar certinho Quando você for Colocá-la dentro do quadrinho Não sei se vocês entenderam muito bem Mas aí eu vou recortar E aí o quadro já está sequinho A gente vai colocar Tudo de novo Primeiro eu vou colocar o vidro A parte do vidrinho Aí depois eu vou colocar A folha sulfite E depois eu vou colocar A parte de madeira também E aí eu vou fechar Tudo Pra ficar tudo certo Vou fechar E fica assim Muito maravilhoso E aí você pode escrever O que você quiser Colocar todas as suas anotações E ser feliz, cara É isso Então é isso Então é isso, gente Se vocês querem ver mais do It Yourself Meu e da Gabi Vai lá no canal dela Que o vídeo dela está lá no ar agora Está lá no ar Vai lá ver Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Eu quero agradecer a minha prima Nicole Que me ajudou em quase tudo Porque eu não sei fazer nada disso sozinha Um beijo, Ni Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tá fazendo o que ainda aqui, mulher? Corre lá no vídeo da Gabi Pra você ver eu fazendo um negócio Pra você guardar seus livros Pra você ver eu fazer o apontador Corre lá, mulher Vai lá, corra Já foi? Vai lá Tchau Tchau